Cheiro de bosta Cheiro de bosta Cheiro de bosta Cheiro de bosta Então estamos aqui em Caculé Sentindo um cheirinho Natural Da natureza Da natureza Que horas são? 15 para as 4 Eu também estou aqui Caculé Bahia Queiro do estado Para um evento Tchau Passarela do que? Passarela do Alfa Do Alfa não vinha Do Alfa eu não vinha Do Alfa eu não vinha Do Alfa eu não vinha Eu prefiro comer Caculé do que Cogaça Eu prefiro comer